É noite e você Trancado em seu quarto Só Deus compreende e vê O teu desabafo Você só chora de sua boca Só se ouve gemido Já é madrugada Você quer resposta O seu coração a Deus Implora a vitória E logo amanhece Você é renovado Deus contigo fala Eu cuido de você Conheço o teu sofrimento Você não vai morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Já é madrugada Você quer resposta O seu coração a Deus Implora a vitória E logo amanhece E logo amanhece Você é renovado Deus contigo fala Eu cuido de você Eu cuido de você Conheço o teu sofrimento Você não vai morrer Ainda não é o tempo Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Eu cuido de você Conheço o teu sofrimento Você não vai morrer Ainda não é o tempo A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando A prova é grande Bem maior é a vitória Que eu estou preparando Que eu estou preparando